Tchau, mulher. Tô rindo. Tchau, meu marido. Tu tá ficando doido, menino? Pela vez eu não socorro. É o quê, homem? Nada, não. Ah, esse menino velho. Senta, menina. Deixa eu ir que já deu, foi minha hora. Vamos com o corno. Tu não se aquieta não, viu, menino? Quem avisa, amigo, é. Quem avisa, amigo, é. Oxi. Olha o corno. Tu não se aquieta não, viu, menino? Cuida, Juarez. Entra logo. Zé, foi o documento do teu marido e descobri. Juarez, aquilo é um tapa-tu? Acha que tu foi o primeiro a entrar aqui? Ah, bicho besta. Ah, se é assim, então bora tomar uma lapada na raçada. Corno, 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 corno. Menino, que história de corno é essa? Eu tenho uma mulher tão fiel. Eita. A pior qualidade de corno. O corno liso. Meu Deus, será que Zéfa tá me traindo? Peraí, eu vou lá trair essa história ali. Zéfa! Juarez, meu marido. Zéfa, onde é que eu vou me esconder? Eu não sei, Juarez, mas se ele pegar aqui ele te mata. Ah, ah. Cadê ele te mata, safado? Cadê ele? Não tem que acabar aqui não, Zé. Eu só tenho zói pra tu. Zéfa, Zéfa, essa história tá suspeita. Zéfa, que cartinha de mijo é essa? Ah, Jorica. Quer dizer, marido, é porque eu não tive tempo. Eita, Zéfa, tu também tá fazendo nem tuas obrigações de casa mais? É esse que eu tô fedendo. É melhor do que morrer cheirando, tá ligado?